Fala galera, Vitor aqui, trazendo pra vocês mais um capítulo de The Last of Us, parte 2, nosso trigésimo capítulo, isso mesmo. Bom, eu lutei, depois de matar aquela renca de inimigos, eu lutei o lugar, não coloquei no vídeo pra não tomar tempo aqui, não peguei nada demais assim não, vamos fazer mais uma flash aqui, e vamos partir. Provavelmente Bom, tem dois caras, né? Bom, vamos partir, vamos partir, depois eu vou fazer o que eu já deixo. perdi a nossa arma arma milha aí né estou com dó dos cachorros mas posso fazer nada vamos recuperar aqui para não né que tem quatro de flecha tá bom né e colocar essa arma aqui e mais um cara ali e eu acho que ele tá do outro lado e não é isso aqui vamos tentar pegar ele não o estelho ficar gastando a munição não é horrível é o máximo é nove mesmo não tem como e bora ver se tem alguma coisa aqui nesses carros é uma lancha aqui né não tem nada não não tem nada e aí tá mais carro velho vou colocar a shotgun aqui porque eu acho que arco e flecha e essa musiquinha no estilo da arte aí de netflix tá aqui mais acelerada né eu sou aí cara mais munição de rifle eu tenho que eu vou ter que usar mais o rifle cara e que ele tem muita munição do rifle disponível eita e não tem como ser esse cara pode tá infectado vai ver ele não tá sozinho se eu sou o cachorrinho solte o cachorrinho Nossa, cara, na paulada É muita maldade, né? Mas fazer o que? Eita, mais cara ali Ele tá me vendo, porra Só mais esse? Queixo Aparentemente, por enquanto, acabou, né? Mais munição, peça Esses caras aqui não droparam nada Vamos voltar aqui pra poder pegar As munições de Porra, não vai dar pra voltar? Aqui não Aqui a gente já passou Já Eu tô vendo eu tomar um Surprise Motherfucker aqui Agorinha de algum De algum cara Bom, nada pra cá É, cara, eles tão falando do Tommy, né? Não, isso é Acho que não é Não é da Ellie, não Com certeza é do Tom Toma, viado Cara, eu vou colocar Só esperar achar, né? Munição de rifle agora também E a gente Não tem como voltar mais Pra ver se tem loot O cara que morreu Eita Eita Tá correndo Nossa senhora Tá correndo Correndo, porra Correndo Nossa senhora Corre aí, porra Eita 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 Acho que é o Tommy, né? É o Tommy Tem que ser, bicho Tomei uma nas costelas ali Que puta Que pariu, hein? Que porra você tá fazendo aqui? Ah, é o Jesse, velho Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse Cadê a Gina? Tá segura Dá notícia pra ele Você vai ser pai, mano Nossa, cara Será que o Jesse morre, velho? Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem Seus amigos me fizeram sair na pressa Sem aviso nem nada Me diz que você não veio sozinha Deixa o seu amor pra depois Você é um prefeito idiota Sabia disso? Sabia Beleza Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui Tá 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 pronta Tô Aí, fica ligada Tá Que merda a gente tá procurando? Intruso Pra esquerda, hein? Tá merda de novo? Nós precisamos de mais gente no muro Pegando pra convertido Talvez naquela casa É Cara, eu dei molinho aqui, hein? Nossa, caca Quase que me viu Pô, cadê o Jesse, mano? Pô, cadê o Jesse, mano? Pô, cara Pô, cadê o Jesse? Tá bom. Pisa mais, professor! Pisa mais! Pisa mais! Bora! Jesse, tira a gente daqui, cara! Tô tentando! Dois! Jesse! Jesus! Cuidado! Atira no CD! Não deixe! Segura aí! Vai! Vai! Ô merda! Faleu, velho! Faleu! 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 Faleu, velho! Faleu! 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 Fique! 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.